...d'água, recebam de pé e aplaudindo o nosso prefeito, Arthur Carlos da Silva! Quero agradecer primeiro a Deus por tudo na minha vida, quero agradecer a minha família que tem me apoiado em toda a batalha, em todos os trabalhos, quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vila Marinho, o vice-presidente Júnior Gazão, o presidente da Mestre de Vila Marinho, 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 em nome do presidente, quero cumprimentar o presidente da Mestre de Vila Marinho, cumprimentar a Sônia Zinho, meu amigo Sonadinho, que está me acompanhando desde o ponto que começou a nossa campanha, meu amigo Beno, que me ajuda também em toda a batalha, quero cumprimentar honrosamente meu companheiro Aldine Cacuzo, o presidente da Mestre de Vila Marinho, que é como nós dois, que as coisas vão acontecer, meu verdadeiro! Bom gente, eu gostaria de, nesse momento, de estar recebendo o município como emprego, E aí, infelizmente, o prefeito, não sei qual a razão de ter que estar aqui. Eu quando entreguei o governo, entreguei o governo, entrei o governo, entrei cuidadosas, crescendo-lhes, disparadas com centenas de obras realizadas. Já me lembro que a última obra foi o Centro de Vila Marinho, que é uma da segunda maior reunião de anos, que até hoje não foi realizada numa festa da altura dele. Me lembro também que no meu plano de governo, quando fui prefeito, esquecendo, na poça, que tinha setenta pessoas inundadas no bairro Floresta, quando choviam, é o que chegou aqui, no meu ouvido e no meu ouvido. Vão comprometer. É uma obra-cara de um milhão e oitocentos, mas nós vamos fazer. Não está no plano, nós vamos fazer. Onde fizemos? Comunidade, é testemunho, que passamos com o resto do ponto do Floresta, com dez metros, setenta de profundidade. Hoje, estamos recebendo a cidade, as graças. Montei o posto para fazer o eleão nos piores. São Paulo. Não consegui fazer, por quê? Tem dois anos que não paga as contas de luz e não tem água e quebrou tudo que tem lá em que pegar. Igual está aqui. Se você for no bairro e não tem água e não tem, não tem água. Vamos estourar também. E lembrem mais, minha gente. O final do ano, no dia 20 de dezembro, todos funcionários do governo que eles tinham, o pagamento seria realizado no dia 21. Não passava do ano para o outro. Sem receber o pagamento. E o dado, aí, nós começávamos dez. E hoje, ao contrário. Hoje, ao contrário. É triste. Peravelmente, eu vou falar. Nós temos 250 funcionários sem o pagamento, sem o dinheiro para pagar. E, infelizmente, não. É verdade. Passei a tarde para ele na equipe. Com 500 e 9 mil na Câmara. Estou recebendo um milhão de INSS da Câmara. Com 500 e 9 mil na Câmara. Mas, com a inteligência. Com o apoio de Deus que nós vamos ter. Apoio de vocês. Apoio do diretor. Nós vamos cumprir essa missão mais uma vez. Apoio do diretor. Eu tenho certeza. Que pela fé que eu tenho. Pelo compromisso desse diretor. Do vice-prefeito. Do é o digno. Que não é o discurso. Nem o segundo da vida dele. Para nos ajudar no seu recorde estranho. Nós vamos conseguir. Apoio do diretor. Apoio do diretor. E, infelizmente, de novo. Quero pedir vocês um pouco de paciência. Eu não estou comprometido. O pico d'água foi prego. Por que não falei, não fizemos a minha campanha. Falemos de ecofoto, pico d'água. Por que não uso para lá mentira do povo. Mas eu digo a vocês Que daqui um ano Um ano e meio Estarei Com o Pio D'Avozinho E com 20% Das pessoas trabalhando em Govô Se Deus quiser Vou correr Semana que vem Estarei lá na Cedriga Junto com o gerador, o vice-prefeito Pedindo socorro Se Deus quiser Nós vamos conseguir Adortar o Pio D'Avozinho Que é Vocês perceberam aí Que quando falamos aí No diócio Colocamos o decreto Para fechar Porque virou um ponto Vandalismo Não estou falando mesmo Um ponto de vandalismo Do jeito que está não pode continuar mais Pio D'Avozinho pode continuar mais O jeito que está Vamos criar um conceito Onde o Luiz vai ser o presidente Para nós Junto com as ações Nós tem cinco meses Que não tem polícia Que mora em mais Então mora A polícia que mais Para lutar Porque também Nós vamos brigar na tarde É uma lei que apaga Que a gente tem que vir trabalhar aqui Uma hora se quiser Então Se nós não tomarmos as ações Entre nós Nós moradores Que lutar Vai ficar difícil Já nós não vejo Eu quero pedir paciência Muita paciência Muita colaboração E quero Finalizar Deixar o meu apoio Aquela confiança Que nós temos E nós temos Eu, barbito Diretor Eu vivo na casa de vocês Vocês me conhecem Minhas palavras Não tem hora Para trabalhar Não tenho orgulho Na minha vida Sou uma pessoa humilde Trabalhadora Reconheço O valor De cada um do meu verdadeiro Sei o quanto Vale Oitocentos reais Para uma pessoa Que tem quatro quilos O que vale É sobre o que ele Final de um Vamos Vamos voltar Com os leis Não temos carros Para rodar Mas com o que nós não conseguimos E surto Deixar uma feira De carro velhinho Uma que hoje A gente andava Era assado Todo quebrado O carro não tem que ler O carro não tem que ler O carro não tem que ler A gente mandava A gente sabe A gente sabe A gente sabe As condições que está Está triste Eu quero a paciência de vocês Que coragem para trabalhar E saber resolver Nós sabemos Só ter paciência Então gente É isso aí Vocês vão me ajudar Porque nós vamos consertar Até nesse tempo E com o decorrer do tempo As coisas estão acontecendo Vou trabalhar Durante o tempo Vou contemplar Nós Desdobar Quero pedir um funcionário Vamos desdobar Porque eu estou vendo Para nós realizar o pagamento O dia primeiro É preciso trabalhar A corpada Nós temos que trabalhar A corpada Consciente O que nós ganha Para atender A população da lei Que são 5 mil pessoas Que o meu funcionário Não tem nem São 5 mil pessoas Então Temos Outro Vou ficar aqui Amanhã Eu ainda quero ficar aqui Para ter satelha Para se apresentar E apresentar Com o trabalho Com o trabalho Eu quero encerrar aqui O meu sincero Abraço a vocês Estou no meu dia a dia Não me cura Vocês me conhecem Sou o Arthur E o Arquivo E gerador Do Tônio Flascado Na casa do Metadão Precisou de mim Nas minhas condições Eu estou Disposto E quem não era Nas minhas condições O povo atrás Deu Quero terminar aqui Desejamos também O Senhor Para todos E vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Para nós vencer Dentro de 6, 7 meses As coisas Estão engrenadas De Deus Muito obrigado